Bom dia, boa tarde, boa noite galera, aqui quem fala é o Pobla Yuri e sejam bem vindos ao meu segundo vídeo Olha galera, eu fiz um gameplay aqui, só que ele ficou gigantisticamente gigante Pra vocês terem ideia, ficou uma hora de gameplay Eu duelando contra o meu amigo, Luiz Felipe Infelizmente, ficou muito grande, não deu pra renderizar Demorou uns 1 minuto e pouco pra fazer 1% Então, vou fazer o seguinte Eu vou colocar aqui De partes em partes Porque eu vou passar aqui no replay e assim eu vou gravando pra que vocês vejam como foi o duelo O duelo foi Ladies of Beasts vs o Masha Phantom Beast Toda vez eu coloco o craft imaginário Masha Phantom Beast Então, o duelo começa aqui Thanatos vs Lipe P.E. Vamos lá Ai você vem, como é que foi o começo do tempo Ai, eu comecei, eu tive um erro gigante E olha agora, eu vou fazer um erro gigante Que sonho gigante Agora, eu vou fazer um erro gigante Eu vou fazer um erro gigante Galera, foi muito complicado Enviar esse deck Principalmente pelos efeitos Porque Por exemplo Os efeitos do Phantom Beastcraft Eles principalmente Têm a grande capacidade De não serem destruídos por batalha Nem por efeito Se tiver um Phantom Beastcraft Token no campo Isso me dificultou tanto Para ganhar esse duelo Foi uma dificuldade imensa Ganhar desse duelo Porque toda vez eu tinha que destruir primeiro os Phantom Beastcraft Tokens E isso Era complicado Complicado Então Eu tenho os Aquari Fez Tiger Esse aí é um dos combos que eu mais gosto desse deck Eu trago o Darius O Darius traz o segundo Aquari E aí eu trouxe ele Botei os três Ativei o efeito do Geyser Destruí os dois Invoquei o Andal Fiz o Tiger King Depois eu trouxe a Tank Ativei a Tank E aí eu trouxe o Aquari Cara É um dos combos que eu mais gosto desse deck É incrível Eu gosto muito desse deck Agora vamos ver o que é que Que ele tem para mim Eu até me esqueci Eu gravei quase agora Mas como foi um match É meio complicado E aí acabou o primeiro duelo Agora vem o segundo duelo galera Ahn Cadê aqui Contra Luiz Felipe Esse aí eu perdi Confesso Eu perdi galera Foi É eu perdi feio Como vocês podem ver Minha mão já não veio tão boa Eu tive que melhorar Aí Eu trouxe a Tank Ativei a Tank Quando ativei a Tank A Mística Space Tiffon Caramba Isso me quebrou Foi Completamente Me quebrou De um jeito Cara Incrível Aí ele invocou Invocou Ele me causou 100 de dano Ele me causou Mais 100 E aí vem 2 tokens E o negócio Só foi piorando E piorando E piorando E piorando E Já não dava mais Para segurar A situação Como é que estava Cara Vê só Aí você Viu Uma Tentativa Desesperada De conseguir fazer Qualquer coisa Eu ataquei O Sleuth Dele Causei Voltei Para o meu deck E aí trouxe Murmilo E destruí O segundo O Raptor Mas como sempre O Luis Felipe É um duelista Muito habilidoso Então ele sempre Tem um plano B É incrível Nunca vi Um deck dele Sem ter um plano B Ele Fez Essa jogada Incrível Que está Mostrando Que está sendo Mostrada Aí Que Cara É perfeita Essa jogada Gostei Muito É Eu tive que ativar O Buk Porque eu ensinei Levar 2.600 Na cara Era o jeito Aí veio Uma A Solem Jujimin Eu trouxe Um Murmilo Só que aí Viu Uma Solem Warren Aí Cara Não dá Para eu ganhar Do Luis Felipe Não dá Desse jeito Não tá E aí Ele comprou E Ativou o efeito Destruiu Invocou o Helm E sacrificou E trouxe O Raptor E depois Ativou o efeito De novo E trouxe Mais 2 E ativou o efeito Do Raptor E sacrificou Ah Sei lá O que foi Que ele fez aí Bem Ativou o efeito Do Raptor E trouxe O monstro E foi Muito difícil Muito difícil Mesmo Não Não tinha como Ganhar Veja a mão dele Tinha de muitas E a minha Eu sofrendo Para ganhar Então Chegou nesse momento Já tinha Praticamente Perdido O duelo Agora Vamos Para a terceira Parte Que Foi O terceiro Duelo No caso Esse duelo Foi Um Muito bom Que eu nem Esperava Que ele Vinesse Que É O daquela Trapezinha Virada Para baixo Ali É um Dos combos Que eu Mais Gosto De usar É um Dos combos Que eu Mais Gosto De usar Por Que Porque ele Invoca Dois monstros Ele Traz Um Do deck Um Do cemitério E Outro Do deck São Três Três E Isso é Muito Bom Para qualquer Deck Hoje Que use X Porque Três monstros Do mesmo Nível Assim Invocados Do nada Isso é Cara Isso é Engenhoso Isso é Épico Nesse Momento Invoquei Rescue Rabbit E ativou Book of Moon Virou Rescue Rabbit Abaixo Isso foi Uma complicação O que Me salvou No final Do duelo Eu Não Vou Dizer Não Vou Dizer Ainda Só Vou Dar Uma Dica Não Foi O combo Que De dano Ele É Um Ótimo Delista Ótimo Delista Eu Sabia Que O Duelo Contra Ele Ia Ser Difícil Muito Difícil E Agora Vem a parte dele Invoquei Meu Wolfbar Trouxe Laquari Invoquei O Test Tiger Sacrificou O Test Tiger Trouxe Darius Efeito O Efeito Do Soco Trouxe Atenso Ativei Atenso Invoquei Darius Fiz Outro Overlay Trouxe Mas Aí Foi Que Eu Fiz A besteira Era Para ter Ativado Primeiro Efeito Do My Stroke Virado Para Abaixo O Monstrinho Dele Ali E Depois E Depois Ter Ativado Efeito Do Soco Mas Eu Fiz O Contrário Então Isso Me Custou Alguns Pontos Aí Vem Uma Só Leão Warne Eu Cetei Só Leão Warne E Virei O Monstrinho Dele Para Baixo Coloquei Modo Defesa Nesse Momento Ele Flipou O Han Eu Neguei Claro Não I Deixar Livre Nesse Caso Eu Dei Torrential Aí Veio A Gladiator Porque Veio Ela Cara Logo Agora Causei Dano E Aí Vem O Tundo Do Meu Oponente Veja Ele Ativa Mystery Destroy Remove Faz Vocação Especial Ativa Scramble Sacrifica Faz Vocação Especial Do Raptor E Me Calça Sem Caramba Eu Pensei Agora O que Eu Vou Fazer E Milagrosamente Vem o Monster Nice Eu Cara Eu Vou Fazer Rabbit E Vou Fazer O Mais Perfeito Mas Eu Pensei Cara Eu Tenho Dois Monstros De Dois Mil Eu Acabo Agora Ataco Com Os Dois E Acabou Magic Galera Galera Esse Foi Um Dos Delos Que Eu Mais Gostei Até Hoje Na Eu Agradeço Muito Por Vocês Terem Assistido O Meu Segundo Vídeo Se Vocês Gostaram Dêem Like Bem Favorito Adicione Seus Favoritos E Se Inscrevam No Canal Muito Obrigado A Todos Que Assistiram Um Grande Abraço E Fui